Porto Alegre passa a contar com mais um centro de triagem para presos provisórios. A estrutura com capacidade para 96 detentos está localizada em área anexa à cadeia pública de Porto Alegre, antigo presídio central. Durante a inauguração, o governador José Ivo Sartori anunciou a construção de uma nova casa prisional no local, através de permuta com o grupo Zafari. Nesse acordo do Zafari serão 400 vagas prisionais que provavelmente deverão começar na parte da conclusão do projeto e deverá evidentemente dentro de no máximo 60 dias, dentro no máximo de 60 dias, esperamos que comece antes, deveremos ter então o início de todo o processo de construção que será bastante rápido também. O centro de triagem foi construído em menos de um mês com o método pré-moldado, chamado de monobloco. O local possui 12 celas para 8 detentos cada e será controlado por servidores na parte superior. O investimento foi de R$ 2,9 milhões com recursos do Estado. Para superar essas dificuldades, nós só temos duas alternativas. Uma, parar de prender e a segunda é continuar abrindo vagas. É isso que estamos fazendo. Esse é o caminho que nós trilhamos. E a prova está, aquilo que o governo do Estado tem feito nos últimos seis meses, ampliando e construindo, abrindo vagas exatamente para que os condenados e aqueles que cometem crimes venham para onde devem estar, que é na cadeia.